Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Oh não, meu persiamão não pode perder Ih, chegou o bonde Ops, acho que estamos um pouco atrasados Perdido, Cris, estou tão feliz que você está bem Agora que temos a prova, entregue-se, Game Master Você está presa pela polícia internacional, SAP O que? Lisa e Nick são investigadores da SAP? É isso aí, Kate também Foi mal eu não contar pra vocês antes, mas... Graças a vocês, esse caso foi solucionado Vamos interrogar Game Master e transformar o Kurt de volta Agora fale O que o A.O.A.P. está planejando fazer? Hehehe, vocês estão atrasados Nosso plano ainda não terminou, está apenas no início O que? Oh meu deus Ah não, o cabo óptico está sendo controlado O que? O que? Hehehe, veja, exatamente como eu disse Todas as redes de computadores vão pertencer ao A.O.A. E o nosso Vemon vai destruir o mundo Vemon, é aquele Digimon Usando o Network óptico, ele pode fugir com qualquer máquina Luke Mouse roubou o ovo e quase destruiu ele Mas... E agora, esse será o fim de todos vocês A vitória é nossa! Ahahahahahahaha O que nós devemos fazer agora? O A.O.A.P. está na vantagem Primeiro vamos contar ao mundo real sobre isso E se nós pudermos cortar o cabo óptico O plano deles vai falhar Falhar Como nós vamos conseguir contato com eles? Oink, oink, oink Me contaram uma vez Que existe uma câmera de emergência em algum lugar no setor norte Então se nós usarmos ela, talvez a gente consiga Uhum, acho que sim Hehehe, isso nunca vai funcionar Nós não saberemos até tentarmos, né Mediocre? É, é isso aí Nós não vamos deixar o A.O.A. dar a última risada Ok, mas nós vamos todos procurar por essa câmera Vocês esperam aqui até então Agora, venha comigo Isso tá ficando muito sério Não se preocupe, tudo vai ficar bem Espero que sim Me pergunto o que está acontecendo no mundo real Rua Corner Cidade de Kusanagi Isto só em Isto só em atualmente A rede óptica está offline S.A.A.P. acredita que pode ser devido a um cyberterrorismo E está investigando atualmente Nós acreditamos que haverá muitos problemas Se a rede óptica estiver offline muito tempo Tradução merda O que? Digimon Online está bem Eu queria entrar, mas a rede está offline Se a rede ficar offline, será um grande problema para o Digimon Online O sistema matriz não pode acessar os servidores Então significa que você não pode voltar Mas eu quero saber o que está por trás do cyberterrorismo Eu achei que eles tinham pego o Look Mouse, deve ser Bem, lobby Vamos lá O que estão falando ali Ah, eu estou saindo aqui Pode ver, eu estava no lugar lá para dentro Ok, então agora vamos para o setor norte Mas, espere Como se chega no setor norte? Não tem rua e não dá para ir com o Submarine Mon Ah, é isso? Sério? Na real, eu ouvi os guardas falando na prisão Se você perguntar para um Digimon Você consegue chegar no North Sector Então isso é fácil Mas você precisa do Digiovo da Sabedoria para chamar esse Digimon E eu acho que isso é um item raro do servidor Amaterasu Então vamos para o Amaterasu olhar Mas como é que você vai para o Amaterasu assim? Tenho certeza de que lá está lotado de AOA Hum, agora que você mencionou Mas espere, como os AOA chegaram aqui? Ah é, os soldados de Benaco City Talvez eles saibam de alguma coisa? Eu tenho certeza que eles sabem Então vamos lá para o setor leste Oeste, sei lá Investigar Mas seja cuidadoso e dar uma olhada no computador dele Ok, se eu achar alguma coisa Se achar alguma coisa, me deixe saber Capite Deixa comigo Prontinho Agora Andar para o caralho E chegar lá no setor Oeste, oeste Setor lá do canto Só que é aquilo Eu sei já como chegar lá no setor No Amaterasu Essa é a foda Não preciso ouvir fofoquinha de soldado não para isso Vamos seguindo aqui pelo mar Ao norte de Bug Cape Para poder chegar no setor leste O outro setor lá do lado Chegamos no setor oeste Agora Não lembro muito bem como é que é o caminho Para chegar na cidade de Biaco Mas Dá para chegar Cheguei no Um deserto do barulho Noise Desert É Eu acho que é para acabar acima primeiro É isso aí E pronto Chegamos na cidade de Biaco Agora eu vou afrontar Foda-se Ué Ué Tão as pessoas normais aqui de novo Conteremos paz de verdade por aqui Ah Que antes não tinha esses malucos para vender Era todo mundo só lá Comprei uns itenzinhos de pura Ué Mas Espera aí Deixa eu ver o que mais tem por aqui Ah não Só dei uma volta meio básica Vou recuperar Faz tempo que eu não faço isso Beacudome Ah o Kate está aqui Ei Kate Olha eu consegui a cidade de Biaco de volta Com o plano de Elisa E minhas habilidades Isso foi fácil demais Então eu acho que é Ah Será que eu tenho algum booster Eu não sei Eu acho que eu não tenho não Mas Vou olhar o que ele tem para vender também Isso aqui dá quanto Isso aqui dá quanto Vou comprar dois desse Não dá Eu queria comprar mais um desse Mas não dá Tudo bem Ah E dei mole Eu tinha que ter aberto primeiro Ridículo Tudo bem Acontece Nas melhores famílias Será que é aqui Que os bichos estão presos Tá Os membros do AOS estão aqui Ah Quem é você Você é aquela criança Que me pegou daquela vez O que você quer Você veio aqui para ser capturado de novo De maneira alguma Eu vim aqui para perguntar Como você chegou nesse servidor Você quer saber Eu vou te contar O Digimon de transporte Que o Aua criou Nós viemos do Amaterasu Para esse servidor Usando o Bubmon Bubmon Sim Um grande Digimon Que pode se mover Entre servidores Infelizmente Isso Começou a agir estranho Assim que chegou aqui Agindo estranho O que isso significa? Lucmouse Botou um campo de proteção Então o nosso Bubmon Quebrou E nos jogou fora É por isso que nós Rapidamente atacamos A cidade de Ibiaco Ei Espere um segundo Então onde está o Bubmon? Eu não faço ideia Eu tenho certeza Que ele está cavando Cavando mais Buracos dimensionais Tudo bem Ei Espere Eu já vi o Bubmon Em algum lugar antes Claro que já vi O Nelson Animal Espero que não tenha Que falar com ninguém Para liberar Uma opção Então Eu só vou Andar em direção Agora Ao Qual setor? Qual setor? Lembrei Onde é que eu tenho que Tá Tem que Ir ao sul Para pegar A entrada Para o setor Prontinho Cheguei No South Cape Aqui no setor Sul Isso aí Setor sul Tô certo É Eu vou aqui Em direção A Jungle Grave Talvez eu esteja confundindo o nome do lugar Não Não É igreja de alguma coisa Não lembro Igreja da selva Jungle Shrine Tá Vamos lá Ver se eu Será que consigo Matar esse bicho De boa Júlia Que eu já tive Bastante dificuldade Com ele Antes Com ele Não Vai fugir Não Vai morrer E morreu É Foi até Tranquilo Para mim Que pariu Vamos seguindo Vamos seguindo Agora Catacombas Tumba Laca Tumba Tumba Tá Vamos Vamos lá Enfrentar Os Zambomons De uma vez Por todas Ah Você de novo É É Isso aí Vamos lá Vamos lutar Você não é páreo Para mim Ah Tá Com medo De perder É Seu Merda O que Isso não é Verdade Já Então Se você Quer Vamos tampar Na porrada Já vai Já vai começar Já vai começar Atacando Já vai começar Não 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 Tudo bem Eu vou só bater mesmo. É, usando a mão ele é forte. Eu vou botar o Magno Engemon primeiro, porque eu confio mais no Grapply em uma mão para usar o negócio de revivê-lo. Vamos começar com o Mega Protection, para ver se eu consigo pelo menos sobreviver a um golpe dele. Não? Ah, que cedo. Esse golpe é um hit kill. Tá, então eu vou usar o Lifetisk. É também que eu comprei. Então, de conta que ele tira de mim, porque o Kumamon tem muito mais vida do que o Gromon. Pegou essa. Boa, boa, boa. Bateu bem. Play, play, play. Tomara que não dê certo, não dá um hit kill. Não, não. Vou de Magno Engemon, porque eu confio mais no Bromon. Desculpa que... Você realmente se deixa desejável, querido Magno Engemon. Os Amardinho então, se for morrer, que foi meu Deus? Deu um daninho nesse filho da puta. Daninho não, dano não. Boa, garoto. Se sobreviver ele vai matar. Sobreviver... Ih! Agora eu estou bem a porrada. Eu estou super subestimando ele. Morreu. E aí... Girmon level 30. Patamon. Não, Magno Engemon chegou level 58. Talvez level 60 conseguiu alguma coisa decente. Não sei. O quê? Eu perdi? Como foi isso? Eu sou bem forte, não sou? Ah, já é. Eu vou te dar isso aqui então, perdoe-me. O quê? Uma katana enferrujada? Ah, já é então. Eu vou viver em paz aqui. Por favor, me deixe em paz. Muito bem. Vou deixar você em paz. Na verdade, eu nem ia começar essa batalha, mas acabou acontecendo. Então, vamos voltar. É... Usar um Mega Stanch. Então, assim de terminar essa batalha, eu vou terminar esse episódio. Porque nesse meio período, quando estava gravando, eu já fiz várias coisas. Varriei o quarto, arrumei roupa, navei louça. Então, o vídeo já está bem grande. Nem sei se o... O projeto final vai ficar grande, mas... Ainda assim, é melhor prevenir do que remediar. Porque é meio merda os vídeos lá quando ficam com papo de 20 minutos. E já está com 44 minutos de gravação. Então, até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.